Olá turma, bom dia a todos e espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos dar continuidade a nossa aula de língua portuguesa e vamos estudar o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, ele acontece de duas formas. Primeiro, se o verbo estiver na terceira pessoa do plural ou se o verbo estiver na terceira pessoa do singular acompanhado do pronome si. Por exemplo, telefonaram para mim. O verbo telefonaram está na terceira pessoa do plural, ou seja, o sujeito será indeterminado. Eu não sei quem foi que telefonou para mim. Já no segundo exemplo tem compra-se ferrover. O meu verbo, ele está na terceira pessoa do singular acompanhado do si. Esse si é chamado de índice de indeterminação do sujeito. Mais três exemplos do sujeito indeterminado. Roubaram a carteira de carros. O verbo, ele está na terceira pessoa do plural. Então, ele já está dizendo que não se sabe quem roubou esta carteira do carros. Logo, o meu sujeito, ele será o quê? Indeterminado. A partir da terminação do verbo, que indica que está na terceira pessoa do plural, eu já sei que o meu sujeito será indeterminado. No segundo exemplo tem necessita-se de pedreiros na construção. Notem que o verbo necessita está na terceira pessoa do singular. E ele está acompanhado da partícula si. E como eu já disse para vocês, é o índice de indeterminação do sujeito. Então, o meu sujeito será o quê? Indeterminado. No exemplo de baixo, eu tenho o seguinte, parecido com a de cima, né? Necessitam-se de pedreiros na construção. Agora, o meu verbo, ele vai estar na terceira pessoa, mas não no singular, e sim do plural. E ele também está acompanhado da partícula si. Acontece que quando o verbo, ele estiver na terceira pessoa do plural, acompanhado do pronome si, ele terá sujeito. Vamos ver? Necessitam-se de quê? De pedreiros na construção. Então, pedreiros na construção será o meu sujeito. Ou seja, o sujeito indeterminado só acontecerá em dois casos. Quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural, ou quando o verbo estiver na terceira pessoa do singular, acompanhado do si. E para finalizar, eu trago para vocês dois exemplos de orações com sujeito. A primeira oração. Sinhazinha Ramos roubou o anebo. Eu tenho aqui o verbo roubou. Quem foi que roubou? Sinhazinha Ramos. Então, aqui será o sujeito. Acontece que eu quero transcrever esta oração para que a oração passe a não ter mais sujeito, que o sujeito seja indeterminado. O que é que eu vou fazer? Vou cortar o sujeito. Vou pegar o verbo que está na terceira pessoa do singular. Roubou, ele roubou. E vou passar para a terceira pessoa do plural. Como é que ficará? Roubaram. 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 O anebo. E na oração de baixo. O hospital precisa congência de novos médicos. Eu tenho aqui o verbo precisa. Quem é que precisa congência de novos médicos? O hospital. Então, o hospital será o meu sujeito. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na oração de cima. Vou indeterminar o sujeito. Vou cortar o sujeito. Vou pegar o meu verbo precisa. E agora, eu vou deixar ele pro jeito que está. Na terceira pessoa do singular. E vou acrescentar a partícula sim. Precisa-se com urgência de novos médicos. Notem que agora a minha oração também ficou sem sujeito. Ela ficou com um sujeito indeterminado. E aí, gostaram do nosso conteúdo de hoje? Espero que sim. E aí, gostaram do nosso conteúdo de hoje?